Vem ao Jardim Miramar É domingo de verão, há sereias na piscina, há um mundo de emoção Nas tuas noites de esplendor, há um convite para o sonho, há um convite para o amor Vem pro Cabo Branco, vem aos braços meus Vem no Cabo Branco, vou pra os braços teus Oh vem, tem tambaú banhada de luar A brisa que vem do mar também te quer beijar Oh vem, que as nossas festas sempre hão de brilhar E nossos atletas hão de triunfar Vem ver o nosso carnaval nesses dias sem igual Aqui o ambiente é franco Vem pro clube dos meus amores Vem torcer por nossas cores Vem gritar é Cabo Branco